Menina, que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão macanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guardo um segredo em seu coração Menina Que muitas vezes vi chorar Achando graça no que ela dizia Quando eu crescer vou casar com você Menina O que fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantem pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantem pra te dormir Te carreguei no colo, menina, cantem pra te dormir Te carreguei no colo, menina, cantem pra te dormir